Olá! Seja bem-vindo a Como Comer Todo Seu Dinheiro. O drink de hoje é o Dark and Stormy. É um drink que foi criado no Caribe, é um highball. Isso quer dizer que é um drink grande, fácil de tomar e agradável para o calor. Eu sei que o verão está acabando, mas é um drink que eu gosto bastante e eu vou fazer a versão que eu acho a mais gostosa. Ele tem várias versões de diferentes graduação de álcool com refrigerante ou ginger beer. Então vamos lá? Primeiro passo. Um copo alto. Gelo. O meu gelo dos Star Wars. Olha que bonitinho. Bastante gelo. Eu vou usar rum, o Santiago de Cuba. É um rum que eu acho bem gostoso, não é um dos melhores rums do mundo, não é o meu predileto, mas ele é bem bom. A gente vai usar 60ml dele. A minha irmã que me deu esse rum deve ter ficado brava de eu falar isso, mas ele não é dos melhores. 60ml de rum. A gente vai cortar um limão Taiti na metade e depois na metade de novo. Vai espremer uma metade dentro. Jogar a outra. Aí a gente vai botar a ginger beer. Ginger beer é um fermentado de gengibre, que eu acho bem gostoso. No Brasil a gente tem só da Fever Tree. Eu não sei se tem outro. E é só completar o copo. Temos um Dark and Stormy. Beba menos. Beba melhor. Beba melhor. Tchau. Tchau.